Música Quando me lembro do sangue do meu palco Bem animado já me bate uma saudade Tô imorindo dos cabelos, cachiava E até queira apaixonado, tocava a variedade Quando me lembro do sangue do meu palco Bem animado já me bate uma saudade Morindo dos cabelos, cachiava E até queira apaixonado, tocava a variedade Tô com saudade do baile campeira Tô com saudade da prenda baseira E passar dançando o meu coração Bem animado já me bate uma saudadeira Tô com saudade do baile campeira Tô com saudade da prenda baseira E passar dançando o meu coração Bem animado já me bate uma saudadeira Tô com saudade da prenda baseira Tô com saudade da prenda baseira Tô com saudade do meu palco Sim em somente mesmo Sem grande nem ser panqueira Com saudade da prenda baseira E passar dançando o meu corpo Bem animado já me bate uma saudade Tô com saudade dañade Desse jeito, meu irmão Aos homens, um farrança, cheio de cavalo Me apego em bala, sem problema é teu Também nos meus troncos, rodeio a canhaca E o campo da faca, e os meus troncos Já entro pra sola, no par da ficha A xícara espixa, olhar que sou eu Hoje grita a copa, no tronco a de beira E da minha feira, na mancha Fautizou uma coisa, na ficha do glória Da amor e o barra